Eu fui pro baile, tava carente, precisando de um amor Chegando lá, eu vi você e foi me dando um calor Nesse clima quente, eu te abracei, foi subindo um vapor Ai que delícia, fazendo assim Vai descendo devagar, não precisa se apressar Seu sentado vai virar, eu rebalo gostoso, esse é meu jeito de amar Vai descendo devagar, não precisa se apressar Seu sentado vai virar, eu rebalo gostoso, esse é meu jeito de amar Com você Com você Com você Com você Com você Eu fui pro baile, tava carente, precisando de um amor Chegando lá, eu vi você e foi me dando um calor Nesse clima quente, eu te abracei, foi subindo um vapor Ai que delícia, fazendo assim Vai descendo devagar, não precisa se apressar Seu sentado vai virar, eu rebalo gostoso, esse é meu jeito de amar Vai descendo devagar, não precisa se apressar Seu sentado vai virar, eu rebalo gostoso, esse é meu jeito de amar Com você 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 Com você